meus irmãos, a paz do Senhor Jesus que alegria, nós estamos mais uma vez aqui na presença de Deus já oramos, já falamos com o Senhor e nós temos muita certeza de que Ele está entre nós esta manhã para nos abençoar eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2 nós vamos ler aí alguns versículos da palavra de Deus meus irmãos hoje eu estou tendo alegria de estar com a minha esposa aqui alguém viu ela por aí? alguém viu né? está lá atrás levanta aí meu bem, para todo mundo te ver de trás das câmeras está com o Matheus no braço lá, o Matheus está dormindo alguns dos irmãos conheceram ela lá no retiro inclusive tem uma turma aí que eu quero que ela fique veaca fique esperta uma galera aí da pesada e aí ela estava, chegou antes de ontem, estava aí conosco ontem durante o dia e hoje veio participar aqui do trabalho, da oração essa mulher é uma serva de Deus, uma bênção na minha vida, na vida da minha família foi mais de duas horas irmãos, de bate-papo no banco da praça tentando convencer ela a namorar comigo e foi na base do convencimento irmão parecia que eu estava vendendo um produto duas horas depois ela falou vou ver se tudo que tu está falando é verdade eu não sei se ela descobriu se é verdade ou mentira eu sei que deu certo graças a Deus graças a Deus Deus abençoe a vida da Eliane eu quero agradecer a Deus por esses três dias de muita alegria, de muita graça louvar a Deus pela vida do pastor Valmir cada irmão e irmã que coopera aqui nessa igreja, na Cibapa Deus abençoe o Wilson e a Deise que são os meus grandes amigos aqui Deus abençoe o Dene, sua esposa Deus abençoe o Vitor e a Luana cadê, está aí os dois? está aí né isso é o meu abençoado Deus abençoe tua vida Deus abençoe a vida de todos os meus amigos que congregam aqui nessa igreja eu estou muito feliz, eu me sinto muito alegre de poder participar com vocês desse trabalho para mim é muita satisfação eu falei, ontem nós estávamos conversando sobre isso vocês me deixaram muito tempo esperando foi de fevereiro até agosto isso não é coisa que se faça isso aqui é um desrespeito com o homem de Deus não faça isso mais não tá bom? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 nós vamos meditar aqui algumas coisas importantes para as nossas vidas eu vou de alguma forma entrar num assunto que eu comecei na primeira noite, na primeira manhã que eu falei e alguma coisa que eu falei ontem como eu disse a palavra ela nos conduz a certos assuntos que a gente não pode fugir deles então eu vou entrar aqui em alguns assuntos esta manhã nós iremos falar aqui conforme esse programa o paralítico de Cafarnaum então o texto que eu quero ler é exatamente esse de Marcos 2 porque tem alguns detalhes que Marcos põe que os outros não colocam e que eu preciso desses detalhes para esta manhã diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1 diz assim e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa então esse é o primeiro detalhe Jesus estava em casa aí vem o versículo 2 que diz assim logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam e anunciava-lhes a palavra esse é o segundo detalhe do texto do versículo 2 Jesus está anunciando a palavra em casa o versículo 3 diz assim e vieram ter com eles conduzindo um paralítico trazido por quatro Marcos dá esse detalhe eram quatro pessoas que estavam trazendo esse paralítico e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão cobriram descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco abaixaram o leito em que jazia o paralítico versículo 5 e Jesus vendo-lhes a fé então a fé que Jesus viu aqui não foi a dor paralítico a fé que Jesus viu que foi expressada aqui através dessa atitude foi a fé desses quatro desses homens é claro que nós podemos aqui acreditar que o paralítico também creu mas Jesus ele viu a fé de todos eles desses homens que agiram para que esse paralítico estivesse na presença de Jesus está aí ó vendo-lhes a fé disse ao paralítico filho perdoados estão os teus pecados esse é um detalhe que nós vamos falar hoje também e o versículo 6 diz assim estavam ali assentados alguns dos escribas lembra dessa turma nós vemos falando desde o primeiro dia aquela turma que sempre está ali dando trabalho sempre questionando os milagres sempre questionando a ação de Jesus Cristo olha o que eles diziam os escribas estavam ali assentados e eles estavam estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seu coração dizendo por que diz este assim blasfêmias quem pode perdoar pecados se não Deus e Jesus conhecendo logo o seu espírito que assim arrasoavam entre si lhes diz por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração qual é mais fácil essa é uma pergunta que eu acredito que ninguém consegue responder a não ser o próprio Jesus qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te e toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados aí Jesus diz ao paralítico a ti te digo levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa e levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos de sorte que todos se indignaram e glorificaram se admiraram e glorificaram a Deus dizendo nunca tal vimos amém meus amados irmãos eu quero que vocês avaliem comigo alguns detalhes desse texto o primeiro detalhe que eu quero considerar com vocês é sobre a necessidade deste homem esse homem estava passando por esse problema seríssimo ele era paralítico ele tinha limitações e ele precisava de um milagre de Jesus e determinado dia Jesus estava em Cafarnaum estava em casa e esse homem precisava de milagre e graças a Deus ele pôde contar com alguém que estendesse a mão para ele e que de alguma forma levasse esse homem até a presença de Jesus Cristo eu estou falando isso eu já estou entrando nesse detalhe rapidamente porque foi exatamente sobre isso que eu falei na primeira noite quando nós falamos aqui daquele homem que estava enfermo à beira do tanque de Bethesda e que a reclamação dele foi que ele precisava de uma pessoa para estender a mão para ele e ele não achou Jesus falou eu sempre tenho vontade de ser curado isso eu tenho mas eu não acho ninguém que me ajude aqui ontem pela manhã enquanto nós falávamos aqui nós falávamos da mulher do fluxo de sangue aquela mulher ela era cometida de uma enfermidade que lhe trazia o título de imunda diante da comunidade judaica e ela não podia se aproximar das pessoas ela não podia tocar e nem ser tocada pelas pessoas era outra pessoa que se sentia sozinha uma das coisas que Jesus viu muito nos seus dias e que nós vemos muito hoje são pessoas solitárias eu acho que você lembra de João capítulo 4 quando Jesus meio dia chega em Samaria e a beira do poço ele se encontra com uma mulher a mulher samaritana que ela também estava solitária agora uma das coisas que eu acho bonito em Jesus é exatamente isso é esse desejo que ele tem de não só fazer o milagre mas de fazer companhia de estar próximo de ouvir a dificuldade de ouvir o sofrimento de permitir que essa pessoa esvazie as suas dores os seus traumas a sua tristeza eu acredito que nós como crentes como cristãos nós devemos aprender isso precisamos colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus nós precisamos deixar que Deus venha trabalhar no nosso ser para que nós possamos ser milagres de Deus essa é uma das coisas que nós temos tido dificuldade a grande dificuldade dos nossos dias não é Deus fazer milagre a grande dificuldade dos nossos dias é nós sermos milagres de Deus sermos milagres de Deus para ajudar alguém para estender a mão para alguém para levar alguém a Jesus como foi o caso daquela mulher que ouviu falar de Jesus precisamos de alguém para falar de Jesus precisamos de alguém que vai buscar o cego lá na beira do do caminho e trazer a presença de Jesus ou que vai pegar o paralítico e vai levar até a presença de Jesus mesmo que isso vai lhe trazer trabalho vai lhe dar vai lhe gerar um desgaste mesmo que isso aconteça pela ansiedade de ver Jesus fazer milagre e de ver alegria no coração de alguém nós precisamos estar dispostos a nos doar a nos entregar e a partir desse princípio eu quero considerar com vocês um valor fundamental no cristianismo no reino que é o valor do servir do dispor de tempo e das suas habilidades para que alguém possa estar na presença de Jesus Cristo pergunte para a pessoa que está do seu lado o quanto você tem sido servo de Deus o quanto Jesus tem podido contar com você deixa eu falar uma coisa para você aqui eu quero que você pense muito bem sobre isso eu quero que você pense comigo nisso as pessoas não estão tendo dificuldade de acreditar não é em Deus guarde isso no teu coração as pessoas não estão tendo dificuldade de acreditar não é em Deus porque o ser humano em si sempre vai ter uma busca por Deus as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar é no ser humano nas outras pessoas porque você prega você fala do evangelho você fala de Jesus e sempre vai vir na frente a imagem de alguém comprometido e ele diz eu não consigo acreditar porque tem isso e isso no meio de vocês fulano deltrano ciclano e isso e isso e isso as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar no ser humano precisamos voltar a deixar Jesus Cristo nos usar de verdade para que as pessoas olhem para a gente e diz realmente existe mudança dentro de você os maiores milagres que Jesus opera é o milagre de uma formatação na mentalidade do homem é mudança de atitude é quebrar padrões quebrar valores conceitos e tirar principalmente aquilo que eu venho falando aqui o egoísmo o egocentrismo a hombridade precisa nascer no nosso coração como evidência de que nós somos crentes de verdade precisamos aprender a dar nosso tempo aquilo que somos aquilo que temos para que alguém possa receber milagre para que alguém possa ser contemplado com o amor de Deus eu já falei isso aqui na primeira manhã a bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 16 há um paralelo porque João 3,16 fala do amor de Deus expressado através de Jesus Cristo diz a bíblia lá em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal que para que não mas tenha então 1 João 3,16 você só vai fazer um paralelo é o mesmo capítulo e o mesmo versículo mas a primeira carta de João diz a bíblia que Deus prova o seu amor para conosco sendo que Cristo morreu por nós ele disse que se Cristo morreu por nós importa que nós também estejamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos sabe o que diz mais o versículo 17 diz assim filhinhos não amemos apenas de palavras mas em obra e em verdade e agora vem o 18 que é o mais dolorido o mais que dói mais é o versículo 18 1 João 3,18 a bíblia diz assim aquele que tiver bens neste mundo e ver o seu irmão passando necessidade de cerrar os olhos porventura estará nele o amor de Deus nós precisamos aprender a engolir esses versículos precisamos aprender a ler essas coisas e deixar descer como diz né de goela abaixo para a gente ser chocado com a palavra de Deus para a gente ser impactado com a verdade de Deus para as nossas vidas deixa eu fazer uma pergunta aqui essa manhã quantos trouxeram hoje é desodorante né quantos trouxeram desodorante hoje qual que é o item de amanhã tá aqui deixa eu ver shampoo pois amanhã tu que não trouxe desodorante tu vai trazer shampoo e desodorante amanhã é esses dias eu aquela mulher minha passou umas raivas em mim eu fui pregar no lugar e ganhei um vidro de desodorante a coisa mais cheirosa e eu todo empolgado e a mulher falou assim olha você vai levar isso aqui esse desodorante e tem me deu mais uns três litinhos assim então isso aqui quando acabar isso aí enche de novo ela foi pegando os litinhos meus dos desodorantes foi entregando para os outros daqui a pouco meu desodorante estava na metade eu falei cadê os outros litinhos deu enxergo não aqui já doei já entreguei já estava mas a gente só quer para a gente né só quer para nós então aqui estão quatro homens que se encontraram com um paralítico não sabemos se eles eram amigos se eles tinham uma amizade há muito tempo mas eles viram aquele homem ali naquela situação e disseram meu amigo o que depender de nós você vai receber o teu milagre o que depender de nós você vai ficar na presença de Jesus só se Jesus não quiser te curar mas que nós vamos dar um jeito de você ser curado hoje nós vamos nós vamos te colocar diante de Jesus e alguém colocou e falou olha foi o seguinte a casa está lotada não tem como entrar não tem porta da frente não tem porta de trás não tem como entrar não dá para entrar na casa e aí os homens pensaram numa forma uma estratégia uma maneira para poder levar aquela pessoa até Jesus isso aqui é uma coisa que nós devemos aprender isso aqui é mensagem para evangelização porque para se levar pessoas a Jesus é necessário às vezes determinada estratégia precisamos nos esforçar nos dedicar gastar tempo trabalhando projetando maneiras de conduzir pessoas até a presença de Jesus Cristo que não é todo mundo que é fácil tem gente que quando tu vai começar a pregar ele começa a chorar é verdade mas tem uns que é mais difícil tem uns que tu vai pregar para eles e já começa dizendo assim eu não acredito na Bíblia como que você vai pregar se ele não acredita na Bíblia vai falar o que se tudo que tu fala está na Bíblia então existem pessoas que são mais difíceis dá mais trabalho mas sempre há uma maneira de você levar a pessoa a Jesus Cristo você precisa parar e pensar e às vezes orar também aqui estão os homens que não mediram esforços não mediram dificuldades não mediram impedimentos mas o que eles queriam eram colocar esse homem aqui na presença de Jesus Cristo é o servir é o dar é o dispor a Bíblia diz em Marcos foi Marcos que escreveu isso Lucas também diz que um dia Jesus estava diante dos seus discípulos e chegou ele chegou perto dos discípulos e estava uma discussão entre eles lá ele falou o que está acontecendo aí um falou não é porque nós estamos vendo aqui qual de nós que é o maior qual de nós que é o melhor o Pedro aí está dizendo que prega melhor o João está dizendo que ora e Deus cura o outro ali está dizendo que é mais usado na revelação aquele ali está dizendo que canta melhor aquele ali está dizendo que cada um aqui quer ser melhor que o outro Jesus virou para eles e disse assim aquele que quiser ser o melhor aprenda isso seja o menor aí Jesus diz você sabe por que que vocês estão falando assim é porque vocês andam muito olhando os líderes romanos que dominam sobre os seus súditos sobre os seus vassalos e vocês ficam admirados com a grandeza desse estilo de liderança ele diz porém eu sou diferente enquanto que para muitos maior é quem está sentado à mesa eu estou em volta da mesa como quem serve como garçom ele diz aquele que quiser ser grande seja esse o que sirva aos demais Marcos diz que ele virou para os seus discípulos e diz assim enquanto que vocês pensam que o filho do homem veio para ser servido eu digo eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos diga isso comigo servir e dar é o exemplo de Jesus agora eu pergunto para o seu irmão qual é o seu exemplo servir ali é dispor dispor de tempo dispor das suas habilidades das suas faculdades para que você possa ver alguém bem dar fala de liberalidade um coração quebrantado a disposição de abrir mão do que você tem para ver alguém feliz para ver alguém bem nós precisamos aprender a imitar Jesus Cristo nesses aspectos eu falei isso na primeira manhã nós temos pregado um evangelho egoísta um evangelho egocêntrico esses dias eu saí daqui de Palmas e eu coloquei meu celularzinho numa rádio e eu estava com a esposa e aí eu coloquei na rádio coloquei um fone no meu ouvido e outro no dela vai escutando aí Deus vai falar contigo e aí nós fomos para casa irmão e nós estávamos ouvindo um programa de rádio evangélico e eu fiquei impressionado com a propaganda a forma como a pessoa prega o evangelho hoje como as pessoas pregam o evangelho irmão vem cá e aí irmão João como é que foi você veio para essa igreja Deus fez um milagre na sua vida fez eu vim para essa igreja eu estava devendo não sei quantos cheques estava sem dinheiro e hoje eu sou empresário oh irmão irmã Maria o que aconteceu você veio para essa igreja Jesus fez um milagre na sua vida fez eu vim para a minha igreja eu morava de favor hoje eu tenho casa e as pessoas moram de favor na minha casa oh irmão Joaquim o que aconteceu aqui eu vim para essa igreja a pé hoje eu tenho um carro e um monte de bicicleta para emprestar para quem quiser e você irmão irmão Antônio você veio para essa igreja o que aconteceu contigo eu vim para essa igreja aqui eu estava eu estava quebrado e sem dinheiro eu não vi irmão eu passei a tarde depois que chegando lá não sei aonde sumiu o sinal e não vi ninguém falar de mudança de caráter eu não vi ninguém contar um testemunho de mudança de atitude eu não vi ninguém contar um testemunho de alguém que diz assim olha eu vim para essa igreja eu era soberbo eu era vaidoso presunçoso demais só pensava em mim eu era egoísta egocêntrico Jesus trabalhou no meu coração eu vim para essa igreja e eu ouvi o evangelho a palavra de Deus falou comigo eu era duro eu não chorava eu era hipócrita falso mentiroso eu era um sem caráter eu era um sem vergonha mas quando Jesus falou comigo a palavra dele mudou meu coração hoje eu posso até mentir mas se eu mentir é sem querer porque eu vivo lutando para falar a verdade qual é o testemunho que você tem para contar nós precisamos aprender a pensar naquilo que é verdadeiro naquilo que realmente agrada a Deus naquilo que é prioridade para Deus então aqui esse exemplo desses quatro homens que se esforçaram que se dedicaram que fizeram algo em favor de alguém eu preciso considerar dois aspectos para poder entrar naquilo que Deus no outro lado da palavra dois aspectos fundamentais que eu quero que você guarde no seu coração o primeiro detalhe que eu quero considerar com vocês foi uma frase que eu ouvi numa conferência missionária uns dois anos atrás o pregador diz que a igreja é a continuidade do trabalho de Jesus isso é verdade Jesus frutifica através de nós irmãos isso está na Bíblia a Bíblia diz em João capítulo 15 que ele é a quem lembra a videira e nós somos as os ramos as varas ele como sendo videira e nós sendo varas subentende-se que o fruto que frutificamos não é nosso mas que ele depende de nós para frutificar sim ou não o fruto que frutificamos não é nosso mas que ele depende de nós para frutificar então ele quer fazer algo na vida de alguém e não vai descer mais para fazer ele vai usar você se ele quer fazer milagre na vida de uma pessoa se ele quer fazer milagre na vida de um outro é de alguém ele usa você ele usa suas mãos sua boca ele usa você como instrumento de milagres então esse é o primeiro aspecto aqui esse princípio que eu quero que você entenda é que você é a continuidade do trabalho de Jesus eu me lembro que uma vez eu lendo um livro sobre evangelização o escritor usou uma frase que eu nunca esquecia diz Deus Deus não tem outras mãos se não as nossas as mãos de Deus somos nós os pés do Senhor somos nós se ele é a cabeça nós somos o corpo tudo que ele vai fazer ele faz através de nós nós somos instrumentos de Deus somos veículos que transmitem que levam que conduz a glória de Deus somos como quem canaliza a glória a presença de Deus para alcançar outras pessoas você tem que entender isso outro fundamental detalhe que você precisa que eu quero que você lembre comigo é que nós precisamos ampliar a nossa visão nós precisamos mudar o foco da nossa visão para onde estamos olhando para onde estamos enxergando nosso grande problema é exatamente um problema de visão aonde estamos focando a nossa visão lembre João capítulo 4 quando os discípulos chegaram para Jesus Cristo com a sua comida disseram mestre come ele disse uma comida eu tenho para comer e não é esta qual é a sua comida a comida a realizar a vontade do meu pai que está nos céus todo mundo sabe que Jesus gostava de comer tinha gente até um grupo de religiosos chegaram a a chamar Jesus de comelão todo mundo sabe disso a bíblia diz que depois para tu ter uma ideia quem é Jesus depois de ressuscitado meu irmão não tu não está sabendo quem é Jesus depois de ressuscitado os discípulos chegaram à beira estava pescando Jesus à beira da praia esperando eles quando os discípulos chegaram lá na praia Jesus já estava esperando eles já tinham feito um buraco na terra colocou o brasa e já estava assando o peixe tu não está ligado em Jesus Cristo ainda na sequência não e Jesus 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 gostava de comer Jesus era Jesus era ele era bom de boia é Marta que o diga né que tinha que preparar comida para ele mais onze mais doze então ele era mas só que quando os discípulos chegaram para ele e detalhe ele começou a falar com a samaritana meio dia em João 4 e um dos maiores sermões de Jesus quando os discípulos chegaram com o prato de comida a samaritana tinha descido e estava descendo a cidade para chamar os samaritanos a vir encontrar com Jesus Cristo chegaram com o prato de comida estava sobre o monte sobre o monte geresí chegaram com o prato e disseram mestre come Jesus de cima do monte viu os samaritanos que vinham já saindo da cidade ao encontro dele ele disse uma comida eu tenho para comer e não é esta alguém poderia alguém perguntou mas porventura alguém trouxe comida para ele disse a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu pai e Jesus está ensinando prioridade ali por quê? porque quando os discípulos perguntam qual é a comida dele ele aponta para os samaritanos e diz assim vocês não dizem que há quatro meses para a ceifa eu porém vos digo levantai os vossos olhos esse é o segredo é levantar os olhos é aprender a olhar para os necessitados é aprender a olhar para aqueles que precisam ouvir a voz ele diz levantai os vossos olhos e veja os campos que já estão branco para a ceifa mude a direção do seu olhar mas eu quero que você quem trouxe caneta aí levante aí a caneta deixa eu ver quem tem caneta vocês estão bem não vieram só orar não? você não sabe quanta gente aprende na oração não é verdade? eu não sou uma pessoa de muita oração mas quando as vezes quando eu vou para a igreja orar eu gosto de levar um caderno veja enquanto eu levo um caderno eu dobro meu joelho enquanto eu vou orando eu vou lendo a bíblia e tem coisa que Deus vai me mostrando na oração através da palavra esse aqui é isso aí eu já vou rabiscando e já vou deixando ali anotado e tem um detalhe Deus não pode falar com você através de mim se antes não falar comigo porque essa palavra ela precisa trabalhar no meu coração porque ela precisa me mudar então eu quero que você rabisque algumas coisas nesse texto aí se você tiver coragem de rabiscar tua bíblia talvez você está com uma bíblia novinha aí você fala ah não vou rabiscar não então pede a do irmão emprestar desempresta tua bíblia deixa eu rabiscar rabisca alguma coisa na sua bíblia por favor vamos lá agora esse a minha mensagem hoje tem dois lados o primeiro lado foi esse lado da ação desses rapazes agora vamos para o segundo lado da minha mensagem vamos para o texto olha o texto e vá rabiscando a palavra que eu pedi para você rabiscar nós temos no versículo primeiro a seguinte declaração alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e a primeira pergunta é quem entrou em Cafarnaum? quem? Jesus você não precisa colocar o nome Jesus mas você precisa entender esse primeiro detalhe quem entrou foi Jesus então a primeira palavra que você vai rabiscar é a palavra casa porque o detalhe é Jesus estava em casa irmão e isso aí esse versículo dá pano para a manga porque quando Jesus está em casa irmão a coisa é diferente e é sobre isso que eu quero que você pense Jesus estava em casa versículo 2 diz o texto assim e logo se aproximaram tantos que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam e anunciavam-lhes a palavra eu quero considerar dois detalhes e você vai rabiscar apenas essa última parte que diz anunciavam-lhes a palavra mas eu quero considerar alguns detalhes com vocês aqui do versículo 2 observem comigo preste atenção você sempre vai ver Jesus acompanhado de uma grande multidão só que Jesus nunca se empolgou com essa multidão nunca quando ele via que eles estavam tentando elogiar ele demais aumentar glorificá-lo demais a Bíblia diz que ele se isolava para os lugares desertos para orar porque ele sabia que confiança mesmo era Deus um detalhe interessante que eu acho em João capítulo 6 uma das coisas mais fortes da Bíblia que eu acho nos evangelhos pelo menos é quando aquele monte de gente chega para Jesus mestre onde é que você estava nós estávamos te procurando aquele tanto de gente Jesus olha para aquele monte de gente e diz aqui eu vou saber bem quem é crente de verdade agora que é o desafio do pastor você dá a paulada para ver quem é que fica em pé Jesus diz agora eu vou ver quer ver aí virou para aquele tanto de gente falou assim vocês estão me procurando não é por causa dos milagres que eu faço mas é por causa da comida que eu multiplico trabalhar e não pela comida que perece mas pela aquela que permanece pela aquela que é eterna aí alguns abençoados metidos alguns tapados virou para Jesus querendo ganhar mais falou assim Jesus como é que nós vamos realizar as obras de Deus ei irmão para que que foi fazer uma pergunta dessa ele entrou irmão de bicuda quando foi lá no finalzinho meu pastor eu fiquei impressionado Jesus dizendo assim vocês precisam participar de mim como maná tem que me comer comer a minha carne beber do meu sangue se quiser ter alguma coisa comigo quando terminou o sermão aquela turma falou eu hein esse discurso é duro demais começou todo mundo sair ficou só Jesus e os doze a multidão todinha foi embora os doze correndo um para o outro assim falou rapaz e nós o que nós faz e Jesus eu pergunto o que vocês vão fazer vão atrás dele ou fica um deles virou para Jesus e disse para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna se multiplica peixe se multiplica peixe ou pão não quero nem saber se o senhor vai curar ou não eu não quero nem saber o que eu sei é que a palavra que sai da tua boca é vida e basta essa palavra para poder me fazer permanecer na tua presença você pode dar um glória a Jesus mais alto do que esse então aqui está uma grande multidão e o texto no versículo 2 guarda aí nota aí esse detalhe e anunciava-lhes a palavra porque essas são duas coisas que nunca vão se desligar Jesus e a palavra por que pregador? porque Jesus é a palavra ele é o verbo de Deus ele é a declaração de Deus aos homens e o detalhe é que aonde Jesus está ali estará a sua palavra amém irmão? aonde Jesus está ali estará a sua palavra se a palavra de Deus for 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 primazia for prioridade com certeza Jesus estará ali se a palavra de Deus ela for considerada prioridade para o homem com certeza Jesus poderá trabalhar naquele lugar naquela casa então aí está esses dois detalhes que você já está rabiscando aí mas nós vamos para alguns detalhes e eu já estou caminhando para o final versículo 3 vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobrir o telhado onde ele estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico versículo 5 e Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico filho perdoado estão os teus pecados pega sua caneta e rabisco essa palavra perdoado estão os teus pecados porque aqui está a terceira realização na ordem dos fatores primeiro Jesus está em casa quando Jesus está a palavra é falada e quando essa palavra é falada o que acontece depois é exatamente isso perdão de pecados um lugar onde a palavra de Deus está não tem como acontecer outra coisa que não seja perdão de pecados perdão de pecados diga Deus perdoa e nos ensina a perdoar ele libera o perdão e nos ensina a imitar a ele a bíblia diz em Efésios capítulo 4 lá no finalzinho perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou a vós perdoar igual Deus perdoa não é esse perdão michuruca de muitos crentes tu está perdoado mas não olha na minha cara mais não é isso não então essa é a terceira declaração que eu quero que você que você coloque aí perdoados são seus pecados e agora nós vamos para a última declaração e aqui está uma chave poderosa que vai mudar muita coisa na sua vida se você acreditar no 6 diz assim estavam ali assentados alguns dos escribas e arrasoavam em seu coração dizendo por que diz este blasfêmia quem pode perdoar pecados se não Deus Jesus conhecendo logo o seu espírito porque assim arrasoavam entre si e lhes disse por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecado disse ao paralítico a ti te digo levanta toma o teu leito e anda aí você pode rabiscar esse versículo 10 que fala da cura do milagre mas nunca se esqueça a cura não vem antes do perdão esse é o detalhe que eu quero que você entenda o perdão é antes da cura você não pode esquecer isso jamais porque é exatamente o perdão o ponto de partida para a cura em muitos casos na maioria deles o perdão em si já é a cura e nesse particular eu quero que você entenda um detalhe acerca desse texto aí Jesus está em casa na casa que Jesus está a palavra dele tem primazia na casa que Jesus está há perdão e eu não estou falando agora apenas no perdão que Jesus dá mas sim no perdão que é liberado entre todos aqueles que estão na casa também e na casa que Jesus está por haver perdão a cura aí você vai virar para essa pessoa e vai fazer só uma perguntinha para ele pergunte para ele Jesus está em sua casa vamos estar em pé por favor aleluias glória a Deus Jesus está na sua casa ele mora lá se ele estiver lá você vai conseguir cumprir os princípios de Mateus capítulo 11 verso 28 aprendei de mim que sou manso esse negócio de ser manso não é para qualquer um não meu irmão ser manso não é ser medroso ou frouxo manso é a capacidade de controlar esses impulsos você tem vontade de morder a testa de um ao invés de morder a testa dele você pega um pedaço de pau e bota na boca que é mordão você tem vontade de chutar a canela de um se tiver de chutar a canela dele você vai lá para o quintal e chuta a canela da árvore é manso você se controla tem vontade de torcer um ao invés disso você vai lá para o quintal pega uma camiseta joga uma água passa um sabão e torce a camiseta ser manso humilde humildade 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 é um dom extraordinário grandioso só Deus pode dar ao homem porque esse dom ele a chave da humildade eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui uma hora eu vou falar sobre isso aqui uma hora eu vim aqui para falar sobre esse negócio a chave da humildade João capítulo 13 convicções certeza de quem você é de onde veio para onde está indo porque quem tem convicção não precisa provar nada para ninguém e o mais interessante da humildade é que é um dom tão milindroso que no dia que você descobre que tem você perde camarada que diz eu sou humilde perdeu humildade agora a humildade ela se manifesta muito mais como reação do que como ação porque quando a pessoa age na aparência de humildade o que sou é simplicidade agora o humilde é aquele que você desafia ele e ele vem por baixo como Ana que estava no temporano e o sacerdote olha para ela e a tem como embriagada se fosse como muitos que eu conheço viraria e diz presta atenção otário está vendo que eu estou orando não ela vira para o sacerdote e diz meu senhor não tenhas a tua filha a tua serva como filho de Belial a minha alma está derramada diante da presença de Deus eu estou aqui sofrendo em oração o mesmo sacerdote que o julgou ela errado apontou o dedo e disse filha que Deus conceda o teu coração conforme aquilo que tu estás pedindo alguns dias depois alguns meses depois Ana vem a presença de Deus e oferece Samuel como presente de Deus muitos milagres não vêm porque a gente não aprende pela humildade como devemos responder aquilo que somos questionados então Jesus diz aprendei de mim quando ele está em casa a gente aprende a ser manso e a ser humilde de coração se ele está dentro da tua casa não há lugar para brigas não há lugar para a gente querer falar mais alto não há lugar para não há lugar para voos de pratos e de xícaras e de copos eu lembro que a minha irmã gostava de tacar em mim um amassador de feijão alguém tem amassador de feijão aí? quem sabe o que é amassador de feijão aí? vocês não sabem tem uns aqui que não sabem nem o que é fazer feijão cozinhar minha irmã gostava de tacar em mim um amassador de feijão mas também irmão só Deus sabe o que é que eu aprontava se Jesus está em casa não tem lugar para tacar amassador de feijão faca pedra se Jesus estiver em tua casa vai haver lugar para o perdão existem pessoas aqui esta manhã que a única coisa que está precisando é ele deixar Jesus falar dentro da casa dele quando Jesus puder falar com ele quando Jesus puder falar da vida dele coisas que ele imaginava que nunca ia acontecer vai passar a acontecer rapidamente talvez o teu milagre não é a mudança na sua situação financeira talvez o teu milagre eu acredito muito nisso é só você deixar a voz de Deus falar com você a voz de Deus muda as coisas deixa nascer dentro de você a esperança e comece a olhar para Jesus como aquele que vai te ensinar tudo tudo de mal cante o anjo o anjo ele muito não existia não sairia dali sem suas decisões nas mãos eu estou sendo muito abençoado aqui e eu acredito que a bênção de Deus está vindo sobre a sua vida meu irmão agora eu não vou sair daqui só saio quando o Senhor me tocar não posso mais ficar sem te sentir nada vai impedir a unção de Deus sobre mim aleluia 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 E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem Te, sem Ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Meus irmãos, nós vamos fazer neste momento um ato profético Eu já estou devolvendo o microfone agora Mas antes, eu quero fazer com vocês um ato profético Nós vamos abençoar as nossas casas, famílias Nós vamos abençoar de uma maneira especial As famílias desta manhã O texto diz que Jesus estava em casa Então nós precisamos pegar o gancho dessa palavra Você que está aqui hoje Que seu pai, sua mãe Seu irmão Seu cônjuge está aqui Eu quero convidar você a se aproximar de alguém Que tem esse vínculo Que tem essa ligação Eu sei que minha mulher não vai vir aqui não Porque ela não tem coragem Essa não é a área dela Mas eu quero que você encontre Alguém E você vai orar com ele Com ela E você vai dizer Jesus Eu quero o Senhor na minha casa No centro Fazendo a tua vontade Fazendo o teu querer Oh Deus Vidas transformadas Pais sendo transformados Filhos sendo mudados pelo poder do Espírito de Deus Aleluia Jesus está na tua casa Oh o Espírito do Senhor Está estabelecendo um altar Dentro da tua casa Ali ele vai ser glorificado Ali milagres vão acontecer Ali a presença de Deus vai ser estabelecida Em nome de Jesus Cristo Cria nisso Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Eu quero que o Senhor toque na minha casa Na minha família Toque nesse momento Papai querido No meu filho Na minha querida esposa Toque meu Deus querido No meu lar E faz uma mudança por completo Vamos cantar com tudo Que a gente tem agora Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao chão de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir E ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao chão de Deus sobre mim Só saio quando o Senhor eu não possa fazer É tal vez ele Vamoseder Emag мы Vamos ver Vamos ver Vamos ver mam Eu não vou dar Algumas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver